Música Favoramos o ativo da Vila que fez pelo menos um gol em todas as seis partidas que disputou. na próxima rodada vai enfrentar o Maringá fora de casa e vem outra vez o time da Vila o levantamento direto Ducati, ele ajeitou na esquerda com ela, fuzilou pra sorte da portuguesa ela passou um pouquinho acima meio que na fogueira deixou pra Lucão que estoura pra metade do campo recebe na esquerda Ducati traz outra vez o Paraná no contra-ataque que é bom Abau roado pelo zagueiro de forma normal a bola espirra pro meio campo Canuto vem pra recuperação ele soltou pro Elivelto na ponta, Catória o placar é de 0 a 0 escanteio cobrado pelo time do Paraná escorou lá atrás, tirou o Gustavo ela volta ainda pela direita insiste o time do Paraná, novo cruzamento alguns atletas pro futebol Paraná de classificação domina outra vez o time do Paraná, pela direita vem com o Ducati ele trabalhou, soltou pelo meio fechou o tico recebe Ducati pelo meio ele já trabalhou dentro da muito pobre a campanha ofensiva da portuguesa olha o Paraná descendo com o Ducati na grande área pintou o gol o goleiro defende a bola volta inseriu a abertura do placar com o estilo ele matou no peito deixou quicar esperou a bola cair bateu pra sorte da portuguesa o goleiro Rondinelli defendeu com os pés conforme você viu aí no replay cobrança curta Ducati na bola olha a boa finta do Ducati pintou o cruzamento pra área de cabeça Finta do Ducati finta do Ducati finta do Ducati finta do Ducati e de cabeça finta do Ducati finta do E目 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.